A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta terça-feira, na Câmara Municipal, a audiência pública. Foram apresentados os números dos setores, além das realizações de consultas médicas e atendimentos que fazem parte da atenção básica. A mortalidade infantil apresentou uma queda expressiva no ano passado. Os dados da Secretaria revelam que, a cada mil crianças nascidas vivas, oito morreram. A redução chega a mais de 50%. Em 2010, o número de mortes a cada mil foi de 13. Para o vereador Valmir Tasca, a queda nos índices de mortalidade infantil é resultado das ações conjugadas, dos esforços das equipes da Secretaria de Saúde. Nós percebemos aí uma redução em torno de 50%. Comparado ao quadro demonstrativo do ano de 2005, onde nós tínhamos em torno de 18 óbitos, agora, nesse ano de 2011, se reduziu para oito. Então, é sinal que está sendo trabalhado a questão da saúde e nós precisamos melhorar cada vez mais para que esse número possa zerar em nosso município. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Cisainha, ressaltou que o Conselho analisa de forma positiva a queda da mortalidade infantil. Nós vemos com bons olhos, pois revela que as pessoas que atuam na saúde preventiva estão cumprindo com o seu trabalho, ressaltou o presidente. Com certeza, nós, enquanto Conselho, vemos isso com bons olhos, o que mostra, por A mais B, que realmente as pessoas que trabalham com essa questão da prevenção da maternidade estão fazendo o seu trabalho e resulta nesse resultado positivo. Nós, enquanto Conselho, já discutimos lá na pactuação lá atrás que nós precisávamos pactuar um dígito e esse não foi possível aí pela questão da Secretaria Municipal de Saúde. Mas provamos, né, por A mais B, que realmente isso é possível, né, diminuir a mortalidade infantil e isso é uma qualidade de vida aí que as pessoas têm, com certeza. O melhor trabalho na atenção primária, segundo o secretário Valmir Tioqueta, resultou na redução da mortalidade infantil, mas juntamente com as equipes do programa Saúde da Família e Programa Mãe Patobranquense. Saúde da Família, com o Programa Mãe Patobranquense e com a nossa epidemiologia. Quando é um trabalho em conjunto, quando o trabalho é feito em parceria, as coisas acontecem, Bira. Então você viu que realmente, quando é feito um trabalho sério, com os profissionais sérios, que querem que aconteça no município, acontece isso aí, diminui-se. E vamos tentar diminuir, se Deus quiser, mais dígitos de cena em 2012. Não digo radical, você sabe que é quase impossível isso, né, mas que a gente vai tentar diminuir sim, vamos tentar diminuir. Verdade.